E olha, em Rio Preto, hoje de madrugada, uma discussão terminou com um casal internado em estado grave. Olha esse enredo, teve atropelamento, carro desgovernado, Carlos Quisato foi até o local para mostrar para a gente toda a dinâmica dessa história. Conta aí tudo o que aconteceu, Carla, bom dia para você. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Foi isso mesmo, viu? Uma sequência de acidentes aqui na Vila Cândida, onde nós estamos, bem ao lado, bem atrás do hospital de base aqui de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher de 35 anos veio até a casa do namorado, ela estava em uma caminhonete, em um carro, quando eles teriam aí começado uma discussão. Ela foi fazer uma manobra com o carro, o homem caiu, o carro atingiu esse homem e passou por cima dele. Logo depois, ela saiu do carro para tentar socorrer o namorado, acidentalmente caiu, bateu a cabeça e os dois foram levados para o hospital de base, para a UTI e estão entubados. A gente pegou informações agora cedo com a assessoria do hospital de base, eles não podem passar aí o estado de saúde deles, mas eles continuam entubados. E aqui a gente está mostrando esse portão porque logo depois disso que aconteceu, o carro ainda estava engatado e acabou atingindo o portão desse prédio que fica bem próximo aqui, olha só, arrancou o portão. A gente percebe que a batida parece que não foi tão forte porque não amassou o portão, né? Apenas arrancou esse portão. Mas assim, uma série de acidentes por causa de uma discussão que, segundo o boletim de ocorrência, não se sabe ainda o motivo dessa discussão, mas os dois teriam se machucado, o homem de 40 anos ficou bastante grave e a mulher também. Ela foi sair do carro ali para tentar ajudar o namorado e bateu a cabeça no chão. Peritos vieram aqui até o local para fazer fotos, para tentar identificar o que realmente teria acontecido. E esse caso foi registrado como lesão corporal e lesão corporal na direção de veículo. E vai ser investigado então agora pela polícia, Casa Grande. É, o detalhe é o seguinte, no boletim de ocorrência inclusive fala que o namorado estaria numa janela, teria caído da janela quando o carro passou por cima. Gente, é uma história que só a perícia vai conseguir identificar o que realmente aconteceu e o que é versão que foi passada. Câmeras de segurança do local ali também serão, imagens serão colhidas de locais vizinhos para verificar se elas registraram ou não o momento dessa sequência de casos, mas o que se sabe é que o casal está entubado no hospital de base. Vamos acompanhar, Esquisato, obrigado pelas informações.